Graciele descontrolada com crise de ciúme. Eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele é uma pessoa que não tem classe. Ela, todo mundo fala que é muito vulgar, não é? É daquele tipo de tá mandando piadinhas indiretas. Aí disse que lá em Maceió, num restaurante, uma garçonete se vindo os exércitos derretendo. E ele fica o quê? Gostoso, não é? Achando que ele é o desejado, que ele ainda é um gatão, não é? E ela ficou enfurecida e vai lá dentro reclamar da comida, dizendo que a comida de Zezé foi uma comida especial e que o mesmo pedido pra ela foi uma coisa totalmente diferente. Disse que disse tanto desaforo, que a pressão subiu e passa mal. E ela se lembra do seu tempo, quando ela era amante, como é que as pessoas se dirigiam aos famosos. Ela é muito insegura, não é? Isso que os amigos de Zezé reclamam que ela está insuportável com a gravidez. E ele sente que não precisa tanto mais dela. Viaja sozinho, se sente um pássaro livre, não é? E ela está ficando angustiada com essa situação em ver que ele está se sentindo livre e solto. Coisa que ele gosta, né? Deixa aí o comentário de vocês. E aí E aí Obrigado.